Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite, sexta-feira, estamos pedindo licença aí para entrar na vossa casa. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor José Cavalcante Cardoso Neto. Ele é especialista em concursos públicos, ou seja, aqui no Ceará está havendo uma confusão aí sobre os concursos públicos, principalmente da polícia militar e ele está aqui hoje para esclarecer. Além disso, ele é professor preparatório de concursos, está certo? E também advogado trabalhista e tem vários artigos jurídicos que nós vamos saber daqui a pouco quais são. Doutor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Está o nosso programa, é um prazer receber aqui. Está aqui meu amigo Espartano Rebouças. Estão dizendo, nosso telespectador está dizendo assim, vamos mudar o nome do programa. Espartanos Acerto de Conta. É, um amigo meu tirou uma foto, eu quero mandar um abraço para ele, meu amigo é do Hilton, que é o procurador-geral da INSS aqui no Ceará. Ele tirou uma foto comigo e mandou lá para um colega dele de trabalho. O cara diz, rapaz, tu está com esse russo aí do lado. Aí ele diz, rapaz, tem que fazer amizade com o Pujo, porque é o negócio é feito. Aliás, eu quero fazer um convite para vocês de casa, conhecer o restaurante que o Rebouças inaugurou aqui no Porto das Dunas. É ao lado do posto de gasolina, chama-se Felipe do Camarões e ele é sócio da filha do Chico do Caranguejo. E o chefe de cozinha lá é fantástico. Ontem eu fechei a casa, abri, antes de ontem, abri e fechei a casa lá, fui o último a sair. Show de bola, vem conhecer, Felipe do Camarão. Márcio, o professor Márcio está aqui mais uma vez conosco. Boa noite, boa noite, Marcelo. E é isso aí. Boa noite, Marcelo, boa noite, convidado, boa noite, Rebouças. Boa noite, Felipe. Tamo junto. Bom, vamos então começar esse assunto polêmico. Doutor Cardoso, professor universitário de concursos públicos. Que confusão é essa, me fala para mim. Quem está organizando não sabe organizar. O que é que está acontecendo com os concursos públicos? Parece que é uma agenda geral essa coisa aí, né? O que está acontecendo hoje é exatamente o descumprimento da lei de cotas. O Estado do Ceará criou uma lei de cotas raciais para concurso público de 2020. Raciais? É. Ou seja, para negros. Exato. Negros, pardos e índios. Isso. E aí teve o concurso da Polícia Civil, teve o concurso da Polícia Militar, teve da PFOC. E todos esses estão dando problemas. Por quê? Porque eles não estão obedecendo a lei. As cotas. Eles não estão obedecendo. O que é que eles estão fazendo? A lei diz o seguinte, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma nota para concorrer na ampla concorrência. Eu tenho nota, mas eu me inscrevi para a cota. Se eu tiver essa nota suficiente, eu sou jogado para a ampla e abro vagas para quem? Para os cotistas, que estão com as notas mais baixas. Por quê? Porque lei de cota é para suprir a desigualdade. Na verdade, é aquela igualdade material. Eu vou tratar de forma desigual os desiguais. Essa é a previsão da lei. O que eles não estão fazendo? O que eles estão fazendo? Eles estão separando os cotistas da ampla. Como é que eu posso explicar isso melhor? Se eu tirei uma nota, tipo, a nota de corte foi 60. Os cotistas só começam a entrar de 60 para baixo. Quem está com 60 para cima está concorrendo para a ampla. O primeiro lugar do concurso foi desclassificado no exame de retroidentificação. O primeiro lugar, ele tem nota para ficar na ampla. Ele fechou a prova inteira, mas ele está na cota. E como ele não passou no exame de retroidentificação, ele foi eliminado. Mas a lei diz, se você não passar no exame, você tem que ser jogado para ampla concorrência. Por quê? Porque ele tem nota suficiente para isso. Ele nem precisa... E além de ser o primeiro colocado no concurso. E além de ser o primeiro colocado no concurso. Sem falar nisso. Eles tentaram rebater de todas as formas aí. Tem até umas contestações da própria Procuradoria do Estado, alegando que o judiciário não pode intervir nisso aí. Mas não tem nada a ver. Aliás, desculpe, o judiciário pode intervir em tudo. Onde não há um entendimento, por isso que nós temos o judiciário. A própria lei não está sendo cumprida. E aí, até então, estava beleza. Era só a PM. Agora começou, virou um efeito dominó. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Pé-Fosse. Agora teve o concurso da Fundo Saúde. Nenhum está obedecendo as fotos. Nada. E quem é que cuida dessas... Uma delas, da Polícia Militar FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E a outra é a IDECAM, que é da Polícia Civil. E o que eles dizem sobre isso? Eles dizem que estão seguindo a lei. A resposta dela, nas contestações que a gente tem lá no escritório, há a fundamentação dessa. Primeiro, o Estado não pode... O judiciário não pode intervir. E segundo, no mérito administrativo. E segundo, que não... Eles estão obedecendo que a lei diz. E os judiciários, já entraram no judiciário? Já, a gente já conseguiu... A gente já conseguiu várias liminares na Fazenda Pública, mandando voltar para o concurso. Eles retornarem para o concurso. Tem várias liminares já. E mesmo assim, eles não reconhecem. Mesmo assim, as bancas... O Estado nem a banca reconhece. Essa é a primeira polêmica. A visão de heterodentificação. Imagina o cara, né, Gusta? O governo do Estado do Ceará se supera a cada dia. A segurança pública no Estado do Ceará é uma das piores do mundo. A violência no Estado do Ceará é uma das maiores do mundo. E eles vêm com essa patacoada de lei ridícula, de cota. Essa lei é a lei mais racista que eu já vi. Como o professor mesmo explicou aqui, quer dizer que uma pessoa, por ser negra, ela não tem capacidade. Essa lei diz isso. O negro não tem capacidade de passar no concurso. Então, como ele não vai ter capacidade de concorrer com os outros que não são negros, então eu vou dar aqui para ele uma cota que ele não precisa de 60 para entrar, não. Ele com 40 entra. E aí você vai criar uma discriminação dentro de toda a cadeia. Mas quem criou isso? Foi o governo ou foi... O governo do Estado do Ceará. Quando vai sair um concurso público, tem um edital. Nesse edital saem as regras do concurso. E nesse edital tem falando sobre essa palhaçada de cota para concurso público da Polícia Civil, da Polícia Militar. O erro nos concursos públicos para a Polícia não é de hoje. Eu estava conversando aqui com o professor no intervalo, aqui no Bastidores, e ele dá aula num curso muito bom aqui em Fortaleza, do Ceará, que é o Tiradentes. Muito bom mesmo, até mandar um abraço aqui para o Jô, que é o proprietário do Tiradentes ali da Oliveira Paiva, onde eu administrei aula muitos anos. Já estudei lá também, muito bom. Inclusive o Capitão Wagner foi meu aluno lá no Tiradentes, da Oliveira Paiva, quando ele fez concurso para a PRF. Tirou o primeiro lugar na época aí para a PRF. E o que acontece é o seguinte, naquela época já, quando eu administrava aulas, eu não sei hoje, porque já está com o tempo que eu deixei de ministrar aula para concurso, porque eu fiquei com roupidão crônica e dei um tempo em aula para concurso. Naquela época não tinha, numa prova para a policial militar do Estado do Ceará, não tinha a matéria de direito penal. Um absurdo. O policial militar na hora de uma abordagem, um soldado de polícia com um carro, com um sargento ali na viatura, ele na abordagem, minha amiga, eu sempre digo para os meus alunos, ele é o soldado, ele é o delegado, ele é o juiz, ele é o promotor. Então ele tem que ter muita noção de direito penal. E não tinha nos concursos públicos, eu não sei se hoje tem. Tem, hoje tem penal constitucional. Na época já tinha constitucional, já tinha outras matérias de direito, mas não tinha penal. Eu fui conversar com o secretário, então vejo que fluiu resultados. Fui conversar na época, era o coronel Bezerra, era o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, marquei uma reunião com ele, fui conversar com o coronel Bezerra, e falei para ele, coronel, é um absurdo, tem que ter direito penal nos concursos para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Então eu fico feliz de ter tido frutos dessa conversa, porque logo após eu deixei de ministrar a aula. Mas voltando aqui ao tema central, a questão das cotas, cota racial é inconstitucional. A Constituição diz que todos são iguais, independente de cor, raça, credo, de tudo. Aí você pode vir com a argumentação de que é uma igualdade material, porque você tem que tratar o desiguar de forma desigual. Meu amigo, aí quer dizer que se tem um branco que é pobre, que não teve a oportunidade de estudar, que passou fome, que não tinha nem condição de estudar, e tem muitos. Então quer dizer que por ele ser branco ele vai ser discriminado? Aí é discriminação. Não, eu acho... Aí é discriminação. Eu sempre achei que essa questão de cotas para quem... Isso é falácio, isso é discurso. Raça, cor. Isso é discurso do PT, do PSOL, do PCdoB. Concurso da esquerda populista. Está entendendo? Os próprios negros, em sua maioria, eu separo até aqui, as pessoas de cor, de pele negra e os ativistas negros. O que os ativistas falam não condiz com o que os meus amigos, os meus até familiares de pele negra dizem. Eles ficam indignados com esse tipo de coisa. Eles dizem, rapaz, qual a diferença que tem de eu para ti? Porque tu tem a pele branca, tu é louro e eu só leio qual é a diferença. Nenhuma, meu amigo. Nenhuma. Nós somos seres humanos. A diferença é só essa. A diferença é nenhuma. Então, isso é absurdo, isso é ridículo. Isso é discurso da esquerda. Isso é discurso desses esquerdopatas que querem fazer esse discurso para a polícia. E está aí o resultado. A polícia militar sem gente, sem homem efetivo nas ruas. A polícia civil sem efetivo nas delegacias. Delegado aí, inspetor, trancado dentro da delegacia, porque com medo que ele não tenha um policial dentro, dois, né? E aí o concurso não flui por quê? Porque o excelentíssimo senhor governador do estado do Ceará é um competente na segurança pública desde o concurso. E fora que ele está quebrando as regras do próprio concurso. Eu acho que a velocidade que ele quer dar posse para eles, porque vai ter que renunciar agora no final de março, e aí a velocidade... Ele quer ser servidor, viu? Ele quer ser doutor da ordem no concurso. Quer dizer, teria que ter praticidade para se resolver um assunto tão emergente, tão urgente, vamos dizer assim, emergente não, urgente para a sociedade, e ficam discutindo regras de concurso, né? Exatamente. Regras ridículas. É, Marcio. Marciere, tanto o professor Cardoso como o Rebouças, é impressionante como esse programa é cultura, esse programa é conhecimento, esse programa dignifica a TV do estado do Ceará. Porque se o nosso telespectador prestou atenção, vocês perceberam que o doutor Cardoso, o professor Cardoso, trouxe uma apresentação aqui, de que o governo do estado não está cumprindo a lei, correto? E ao não cumprir a lei, essa injustiça que o Rebouças falou muito bem, se torna maximizada, aumenta o sentimento de injustiça. Então, governador Platão, não sei se o senhor já leu algo, ouviu falar de Platão, ele disse que a maior injustiça que existe é você parecer ser justo sem o ser de fato. Então, o estado cria uma lei que, teoricamente, é para cumprir, para se fazer justiça, e a injustiça está sendo aumentada. Então, como o Rebouças falou, é uma pataquada atrás da outra. É impressionante a facilidade que o governo do estado tem de cometer essas atrocidades, lamentavelmente. Professor, o senhor concorda com essa questão da vaga para negro, para... Na verdade, é o que eu sempre digo, não é questão de concordar ou não. A sua visão. A lei existe. E a partir do momento que ela existe, ela tem que ser... Não, eu estou falando a sua visão pessoal. Porque aí você vai dizer assim, a lei para mim, como o Rebouças colocou, para mim é uma porcaria, eu não concordo, ou eu concordo, porque aqui nós não estamos para debater e nem criticar a opinião de ninguém. Nós estamos aqui para ouvir a sua opinião e levar para o público, em casa, decidir... Entendi. Formar a sua própria opinião. Exatamente. A sua decisão, a sua formada... Exatamente. Eu sou contra a lei de contas. Totalmente contra. Mas por que eu sou contra? Porque se você for pegar assim, pela cor, como... O que é que eu vou dizer? É absurdo! É absurdo! Eu tenho pessoas que são negras e que vêm de uma família pobre, mas eu também tenho pessoas negras que vêm de pessoas ricas, que estudaram em colégios particulares a vida inteira. Então eu não tenho como criar essa desigualdade em relação à cor. Pela cor na pele. Determinar, né? Isso é racismo. E sim, poderia ser, porque... Ah, pela condição social, pessoas que estudaram em colégios públicos a vida inteira... A sua família foi do programa Baixa Renda? Exatamente. Pronto. É um critério. Eu criaria critérios objetivos para que aquela pessoa pudesse concorrer. Não por cor. Não por cor. Ou por raça. Por racismo. A raça é humana, é o que eu sempre digo. Parem com isso. A raça é raça humana. Aí nós temos as etnias, mas não quer que não diferencie nada, porque todos somos iguais. Eu acho, principalmente porque na própria lei, ela não traz critérios, que é onde eu ia chegar. Na hora que ele faz o exame de heterodentificação, quem está ali na banca decide, você é negro, você não é. O que a gente está fazendo lá no escritório? A gente está pegando as fotos e mostrando, ó, isso aqui. Qual foi o critério que ele disse para que essa pessoa... Tem que pegar a foto. É uma humilhação. Isso aí é racismo. E outra coisa, imagine o seguinte. Racismo praticado pelo governo de Estado. Nós não estamos falando de capacitação de concurso público, ou seja, concurso público, na minha cabeça, é para alguém que vai lá disputar uma vaga e mostrar que tem capacidade para tal função. Qualificação. Certo? Ou se ele é branco, negro, sansei, amarelo, sei lá, a PQP, a PQP, pode ser a PQP. O que importa? E o pior... Calma, Marcelo. E o pior, não, o pior, o cara passa, o cidadão passa, em primeiro lugar... E é eliminado. E é eliminado. Quer dizer, a capacidade intelectual dele não foi avaliada. Isso foi esse ano, professor. O que foi avaliado... O exame foi em dezenas do ano passado. Só para me concluir, o que foi avaliado foi o quê? A cor. A cor. Vocês estão entendendo aí? Aí muito me admira quem governa o Estado. Governador. Camilo, pelo amor de Deus. Camilo, eu não posso acreditar que você é uma pessoa que... Olha as cores, a cor, Maciel. Não olha só isso, não. Mas o professor... O governo do Estado do Ceará não está preocupado com violência. O governo do Estado do Ceará não está preocupado em acabar a criminalidade. Se você, Maciel, ou o Márcio, ou o professor, qualquer um de nós aqui, formos hoje a uma delegacia qualquer que seja do Estado do Ceará para fazermos uma notícia de crime, ou seja, informar a autoridade policial da ocorrência de um crime, eu tenho que responder a uma pergunta absurda. O delegado vai te perguntar qual é o seu sexo masculino. Mas você se identifica com o sexo masculino ou com o feminino? E depois... O que é que tem a ver? Você é gay ou é hétero? O que é que tem a ver isso? Pelo amor de Deus. Qual ocorre essa? Tem a ver um questionário que um delegado fazia um cidadão para colocar... Por quê? Porque o governo do Estado do Ceará determinou que as delegacias se procedam. Ele está preocupado com violência? Está não. Ele está preocupado com quem é bicha, com quem não é, com quem é lésbica, com quem não é. O que é que isso tem a ver, rapaz? Se sofreu... Se sofreu... Se sofreu vítima de um crime, não importa a opção sexual daquela pessoa. Maciel Rebouças, não sei se vocês prestaram atenção na explicação do professor Cardoso, que na realidade o aluno que ele mencionou, ele sofreu injustiça duas vezes. Duas vezes. Primeiro, ele teve uma nota maravilhosa para passar na seleção geral. Primeiro lugar, não posso falar. Mas não é maravilhoso, primeiro lugar. É. É excepcional, eu diria, né? Em tese, ele foi escanteado por causa das cotas e depois ele não conseguiu entrar porque não conseguiu provar que estava dentro das cotas, não é isso, professor? E sem dizer qual foi o critério que é utilizado. Como é que eu posso dizer se você é negro ou se aquela pessoa não é? É o tom da cor. É porque eu não trouxe as fotos aqui, mas lá no escritório eu tenho fotos. Sim, que você pega duas, você diz assim, quem é negro? Os dois. Mas esse aqui foi eliminado e esse aqui é negro. Doutor, o senhor pode mandar as fotos para a produção? Posso, sim. Então, nós vamos colocar a produção. Não, mas para ver a foto, você tem que pedir autorização primeiro. É, não corre. Pede autorização, se der, nós vamos colocar as fotos. Se não colocar as fotos, quer porque não autorizar? Se não, porque é importante que a gente divulgue. É ridículo isso. É ridículo, porque, agora veja bem, eu quero dar uma pergunta que não quer se calar. O doutor me disse, mencionou no início, que são duas universidades que cuidam dos concursos. É, desses dois, né? É, a universidade é a... Fundação de FGV e... FGV e... E decano. E decano. Que são bancos organizadores. Ok, aí eu pergunto, a pergunta que não quer se calar. O intelecto desses caras está aonde? Está aonde? Ou vocês são racistas? Não, na série, mas aí o problema não... Não, eles que se organizam. Não, 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 não. Aí o problema, pelo que eu entendi, foi da lei. Não, peraí, mas eles que... Não, mas eles que falam, não. Eles têm que obedecer a lei... Não, não, mas eles dizem assim, o judiciário não tem nada a ver com isso, sim. Agora, eu no lugar deles, eu ia debater com o Estado. Ah, você não quer fazer o que eu mando, Carlos Marcelli? Não, então pode me demitir. Mas a culpa aí não... Ia pôr a boca no trambone. A culpa aí foi do Estado. É conjunta. Não, é uma... O Estado tem uma lei... É uma lei, não é obedecida. É. Então o próprio Estado diz, não, por que você não está obedecendo a lei que eu criei? Se eu sancionei isso aí, o governador... Uma lei absurda. É. Uma lei absurda. O governador sancionou, está sancionado, então ela tem que ser cumprida. Mas qual foi a instituição que determinou que esse candidato que tirou a nota máxima, ele não era, ele não correspondia à etnia. Então, e quem é esses intelectos da Fundação Getúlio Vargas, que é uma coisa tão simples de entender, que concurso público é para avaliar o quê? Que é intelecto. Mas a questão de não avaliar o intelecto e pela cota não foi a Fundação, foi o Estado. Não foi a Fundação. Eu acho que... É a lei estadual. Agora você imagina o seguinte, você chega no Senador, chega na delegacia, aí tem lá um escrivão de polícia negro e um, sei lá, um japonês, um branco, sei lá. Qualquer um, sim. Ele vai dizer, não, cara, eu não quero ser atendido pelo cotista, não. Porque na mente do Estado, não, não, teoricamente ele passou porque tem cotas, ele não estava nem aqui. Ele não tem capacidade. Esse tipo de separação, esse tipo de nivelação, se é que eu posso usar essa palavra nível, porque nível é de altura, mas vamos usar popularmente. Sim, mas sim é. Esse tipo de nivelação que essa lei estadual terrível está criando. Ela segregando, né? Segregando. É racista. Segregando, literalmente. É uma lei, olha, a esquerda é racista. E bolsas. A esquerda é racista. E bolsas. Eu nunca falei isso, Marcelo, aqui no programa Acerto de Contas. Mas eu sou, tenho prova, tenho fundamentação, eu sou índio. Meu avô, inclusive, foi o fundador de uma etnia lá no interior de Pernambuco. Qual é a tribo? Aticum, lá de Pernambuco. Índio Aticum de Pernambuco. Meu avô foi um dos fundadores. Eu nunca fiz uso das tais leis de cotas. Processo seletivo para graduação em teologia, filosofia, especialização, mestrado em teologia. Nunca fiz uso, porque também discordo disso. E, na realidade, é uma tentativa frustrada de se fazer justiça e, no frigir dos ovos, é uma injustiça ainda maior. Como foi citado, uma pessoa pobre, que não é identificado como índio, como negro, nada disso. Nunca teve oportunidade na vida e continua sem ter. E outros grupos, teoricamente, estão tendo esta oportunidade. Não, o Rebouça falou muito bem. Eu acho que a peneira devia ser nesse sentido. Na questão social do cidadão e não na questão da cor. Se é para criar uma cota, eu não sou a favor de cota nenhuma. Porque nós temos aí exemplos de pessoas que catavam lixo, hoje são médicos. Nós temos exemplos de pessoas que catavam lixo, hoje são juízes. O Joaquim Barbosa chegou no STF. Como foi cota? Não foi. Foi capacidade. Então, assim, eu sou contra qualquer cota. Mas, se quiserem criar uma cota, criam mesmo com uma argumentação verídica, verdadeira, plausível. Porque cor de pele é voltar para o épto do império. Doutor, doutor Cardoso, esse concurso foi em que data? A prova foi em 7 de novembro, eu acho. Então, o judiciário já teve a intervenção do judiciário? Já tem várias ações. Já tem várias ações. Quer dizer, o judiciário não deu nem bola para quando o imbecil disse, não, o judiciário não tem nada com isso. Eu não sei nem quem é, mas deve ser um imbecil, né? Não mandando voltar. Quer dizer, não deu nem bola, nem respondeu, né? Essa questão não... Porque não vale a pena, né? Não vale a pena, não vale a pena. Quer dizer, esse cidadão que foi excluído, né? Vamos dizer assim, porque foi excluído, literalmente. Tem agora a condição de voltar para fazer o... Exatamente. E agora não vai existir uma perseguição? Aí ninguém sabe. Pode ser que aconteça. Porque eu vou ter outras fases. E nas outras fases eu vou ter, por exemplo, uma investigação social que eu posso eliminar. Sem justificativa. Que é o que a gente questiona muito. O concurso, ele não tem motivação. Para que eu tire você do concurso, eu tenho que motivar. Eu tenho que dizer o porquê. E o que a banca está fazendo, ela não está motivando. Então, como é que eu vou defender uma pessoa na justiça? Quantas pessoas têm essa banca? Aí eu não sei te dizer assim. Porque cada fase é uma coisa diferente. Como é que eu vou defender? Desculpa, eu cortei só porque vem. A motivação. Como é que eu vou defender uma pessoa se eu estou dizendo, qual foi o motivo que você saiu daquele concurso? Eu não sei dizer. Porque a banca não diz. Ele tem um e-mail padrão. Você não cumpriu o item tal do concurso. Aí a gente vai lá no item e não diz nada. Só diz que a pessoa vai ser eliminada por isso e por isso. Mas cadê a motivação? Todo ato administrativo, ele tem que ser motivado. Eu tenho que dizer o porquê. Se ele não tem um porquê, ele vai ser duro. E aí que a gente na justiça... Aí vai entrar a limosidade. Aí vai entrar a perseguição. Aí vai entrar o mau caratismo. E nós temos que acompanhar. O concurso já só é um negócio... Nós vamos acompanhar isso aqui de perto. Concurso já só é um negócio aceitável. No Brasil, porque é Brasil. Porque nos países sérios, nos países que não tem jeitinho brasileiro, um cidadão para ser integrante da força policial, ele não faz concurso. Ele se inscreve num curso preparatório. E como é uma coisa séria, sem peixada, sem jeitinhos, sem apadriamento, sem um famoso QI no Brasil, que é quem indica. Lá realmente é por mérito. O que acontece? O cidadão se inscreve na academia de polícia. Vai ter um curso ali durante tanto tempo? Um ano, dois anos, três anos, não sei quanto tempo. E ali vão ser eliminadas as pessoas que não têm as qualidades ou as aptidões necessárias para atuar no serviço policial. Aí no Brasil, como se fosse assim, ia ter o apadrinhado do deputado, do vereador, do prefeito, do governador, iam usar tudo para a política. Aí criou-se a história do concurso público no Brasil. E ainda assim acontece desses absurdos que nós estamos vendo nesse concurso aí para a polícia. Verdade. Eu fico assim, ao invés de vir para somar, e realmente eu acho que tem que ter o concurso, porque o concurso avalia intelectualmente, psicologicamente... Eu só concordo com o concurso em países como o Brasil, onde as pessoas não têm caráter e iriam realmente interferir para colocar o seu apadrinhado lá dentro do cargo. Mas nos países, como eu disse, nos Estados Unidos, no Canadá, nos países de primeiro mundo, onde caráter é algo obrigatório, a pessoa mesmo, lá não tem esse concurso. Ou cargo de juiz, de promotor, eleição, ele é eleito. E os cargos públicos, a pessoa entra em uma seleção e ali vão analisar as qualidades que ela tem e compatíveis com aquele cargo. E ali ela ocupa aquele cargo. Bom, deixa eu falar agora? Não vai me interromper? Vou deixar agora. Aí eu concordo com o concurso público, porque eu acho que realmente avalia o intelecto de cada cidadão. Né? Agora, quando entra raça, corpo... Absurdo. Aí nós vamos para um campo... Sai do mérito, né? Não, nós vamos para um campo, que é aquele campo que eu sempre digo aqui no programa. Que tecnologicamente, nós, da década de 40 para cá, nós estamos saindo de casa quase voando. Agora, intelectualmente, nós estamos falindo, a sociedade está falindo, cara... Moralmente. Moralmente. E quem é que cria essas atrocidades? Atrocidades racistas. Ah, sim. Comunistas. Dizendo que é o contrário, como o Márcio bem frisou, com cara de injustiça, mas um tremendo injustiça. E o Maciely, a fala do Maciely, ele foi muito feliz, porque o que o Maciely quis dizer, eu compreendi assim, é que a questão do concurso, a nota que você vai tirar, nessa seleção genérica, geral, está no campo, além de ser uma questão justa, está no campo da objetividade. Já essa questão de cota, entra no campo da subjetividade. Nunca ninguém chegou para mim para dizer, você é índio, e eu acabei de declarar que sou. A mesma coisa acontece do inverso. Você, às vezes, não é e é tomado como alguém que é, né? Essa história da autodeclaração, é claro, se eu autodeclaro, existe uma presunção do que eu sou aquilo que eu estou dizendo. Eu só posso ser eliminado se você provar má fé, que eu estou mentindo. Mas eu posso me autodeclarar. E nenhuma foto pode ser prova disso. Pode chegar uma pessoa lá, mais branca, maior do que eu, dizer que sou negro, e dizer, não, não pode ele fazer o exame de DNA, e dá lá, DNA dentro, DNA negro. O Brasil está com um I. Então, e aí? Qual é o critério? Aí é que entra o ponto de interrogação, que é uma discussão que não deveria nem ter, ao mesmo modo de ver a sociedade. Não, é índio, é uma coisa incompreensível. É uma coisa que eu não sei quem é o imbecil, porque é o imbecil. Isso é o raciocínio, eu chamo isso aí, sabe? Que cria isso. E aí, aqui, os ativistas dos movimentos nele, por exemplo, ficam com raiva de mim. Das minorias, né? Mas eu chamo, sabe de quê? De raciocínio zumbi. Porque zumbi dos palmares, que é tido aí como um supra-sumo aí da causa de ativismo negro, o zumbi tinha escravos negros. Ele matava os negros que queriam sair do quilombo sem autorização dele, a ordem era matar. Então, assim, era um cara que era extremamente pervenso com os negros. E aí, hoje, o movimento negro usa, tem o dia da consciência negra, que é o dia dos zumbis dos palmares, ridículo. Era um cara que matava negros. Então, vamos homenagear os negros com o nome de uma pessoa que matava negro pelo simples motivo de não querer estar sob as ordens dele. É, as histórias que a humanidade cria, né? É, Padre Cícero. Che Guevara, que era o extremador de negro. É, Fidel Castro. E a esquerda, sim, ama essas personalidades. E aí vai, Saddam, Zé, e aí vai, né? A esquerda ama. Rita, e aí vai. Mas no segundo bloco, nós vamos encerrar o primeiro bloco agora, no segundo bloco, eu quero saber do professor doutor Cardoso sobre qual, e também quero ouvir do Rebouça, também porque é especialista, doutor Rebouça, qual é a ação que poderia ter junto ao judiciário para acabar com essa palhaçada? Ou seja, alguém promoveu, não discutiu o concurso não, alguém promoveu a ação para falar assim, não tem preto, não tem branco, não tem, tem raça, mas não é para isso. Então vamos saber já, já, fiquem ligados, voltamos já. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, salvou a manteiga melhor que o Brasil vem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Poço das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas seis suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando aqui dos nossos intervalos, doutor Cardoso, doutor Cardoso e doutor Rebouça. Eu quero começar pelo doutor Cardoso, que é o nosso convidado. Por que alguém não promove uma ação, ou até um projeto de lei, junto ao judiciário? Porque eu tenho certeza, o nosso judiciário, é fácil, eu diria que é uma matéria muito fácil de entender. Tem que parar com isso, isso se chama evolução para a sociedade. Porque ficar em preso no século XXI, discutindo cor, raça, vaga para o preto, para o branco, para o gay, eu sempre falo assim, eu não tenho nada contra a gay, cada um faz o que quer da tua vida. Eu estava em um programa de entrevista na quinta fila da Jaca, e aí fui questionado se eu tinha alguma coisa contra a gay. Eu não, cada um faz a sua opção sexual. Agora, eu tenho sim contra a aberração, o cara que faz sexo com animais, e aí vai. E já já está lá na moda, viu? É o próximo, já está na moda. Não, já está na moda, o cara andando no shopping, com a sua jumentinha namorada ao lado. Aí, mas isso aí já... Eles estão me deixando para o parque. Quem foi na Bíblia, ela que matou o rei para transar com o cavalo... Vocês estão me deixando preocupados. Né? Bom, mas vamos lá. Doutor, começando para o senhor, não tem como promover uma ação nesse sentido? Nesse sentido, a única ação cabível seria um controle de constitucionalidade. Que é o que o Reboso bateu. Só a única saída seria essa. Não existe outra, tipo... Ou então, uma nova lei que revogue essa. E por que ninguém faz? Aí teria que ter um... A nova lei teria que ter uma iniciativa de alguém. Ou uma iniciativa popular... Não, eu estou falando uma ação, uma ação no judiciário. Agora, a ação judicial, você teria que apresentar que tipo de inconstitucionalidade seria essa. Porque o que a lei defende? A lei defende aquela igualdade material que eu falei. Então, eu teria que argumentar que essa igualdade material não está sendo aplicada porque ela está gerando uma discriminação ainda maior. E aí eu teria que encontrar no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará que a maioria entendesse dessa forma. Para poder declarar para a maioria absoluta a lei inconstitucional. Reboso. E aí, Rogério, tudo deságua na questão política. Quem é que faz as leis? Qual é a teoria política disso? A democracia. O que é democracia? O poder do povo. O poder emana do povo. Os deputados estaduais, que são as pessoas responsáveis por fazer essa lei e aprovam esta lei para o Estado do Ceará, foram eleitos pelo povo. Será que isso representa realmente a vontade da maioria da população? Eu diria que não. Eu diria que a grande maioria dos cearenses não concorda com cota. Seja ela racial ou seja, como já tem aí um vereador de Fortaleza com a história de cota para gay, para servidor público municipal. O que é que eu quero saber com quem o cara deita à noite, rapaz? Se é com uma ou se é com mulher? Para ele fazer o serviço público dele? Não importa. Não importa. O que é que eu quero saber se o cara é branco, é negro, é descendente de japonês, é o que é que ele é. Não importa. O que importa é que ele cumpra bem a função pública dele. É a capacidade. Mas a melhor maneira de uma legislação dessa ser revogada, como o professor bem disse, é que na questão legal, para você entrar com a ação direta de constitucionalidade contra uma lei dessa, tem que ter uma argumentação muito boa. Já tem um grande entendimento no Brasil. Por que que aquele não queira? Os tribunais superiores são dominados, sim, por um pensamento de esquerda. Então, a melhor maneira é o povo, esse ano de 2022, eleger deputados estaduais que pensam e cobrem dele, não é só votar. Você tem que votar no deputado e quando for o ano que vem, quando ele começar a trabalhar, você cobrar dele. Acompanhar e cobrar. O país rolo, o voto em você foi para fazer isso aqui, foi para fazer isso não. Não foi para babar o governador, não. Não foi para tudo que o governador manda você ir lá e fazer, não. Então, assim, essas questões, você chega para um político, de conversa, é interessante. Um deputado federal, um candidato de deputado federal, vou dizer até o nome dele, André, alguma coisa, era André. Era candidato de deputado federal. Era só André a propaganda dele. O mesmo André que é estadual hoje? Não sei. Não, não é o André Fernandes, não. Ah, sim. Era um André, já antigo, que era deputado federal. Era um, dois, três, um negócio assim. Levou ele lá para conversar conosco em 2009. Em 2009, um do dia de volgar, levaram ele para conversar conosco. para ter o nosso apoio e tudo. E aí eu pensando, não, vamos lhe apoiar de cabeça, não, cara. Não é porque alguém trouxe, indicou, vamos apoiar, não. Eu tenho umas perguntas para lhe fazer. Pois não. Em 2009, não se falava nisso ainda. Eu digo, qual é a sua opinião sobre união homoafetiva? Veja bem, gaguejou, gaguejou, não falou nada. Temos relevantes, temas que me importam. Eu vou votar naquele cara que vai votar em termos relevantes que me importam. E com o posicionamento que eu penso. E a pessoa que pensa diferente de mim, vote naqueles deputados. Claro. Se tem o posicionamento que ela quer. E quem elege a maioria, democracia é esse. É o livre e arbítrio de cada cidadão. O que não pode, o que eu ia buscar dizer é o seguinte. O livre e arbítrio você tem. Você pode ser, por exemplo, o cara é gay. Ninguém pode tirar esse direito, não tem como, deve até uma besteira falar isso, dele não ser gay. Só que ele não pode exigir, porque ele é gay, ele ser privilegiado no concurso. Quer dizer, o hétero não tem esse privilégio. É essa a questão. Como ele também não pode exigir que seja cotista, porque ele é negro. Ou porque ele é amarelo, ou sei lá o quê. Pô, pera. Marcelo. Cara, a ordem nós vamos parar, Márcio. Marcelo, eu queria aproveitar e perguntar para o professor, já que o senhor lida com sala de aula, preparação para os concursos, como é que fica a cabeça dos alunos? Ele, rapaz, aquela moça que está se preparando e não é identificado nessa questão de cotas, né? Se eles não reclamam, se não há queixas, o que é que eles sentem em relação a isso? Essa aparente ou descarada injustiça mesmo? Como é que fica o professor em sala de aula preparando pessoas que querem passar no concurso e ver esse tipo de coisa acontecer? Em sala de aula em si não acontece nada. Eles não falam. Mas a gente participa de grupos no Telegram, no WhatsApp e existe aquela segregação entre eles, tipo, eu tenho grupos específicos que já está até vazando prints, pessoas dizendo que a lei está beneficiando as pessoas negras e ele que estudou, tirou uma nota maior, não entrou e aquela pessoa entrou. Então, está gerando, acaba gerando um conflito entre eles em grupos separados, cada qual, aqui eu sou cotista, eu estou avisando ao cotista, eu estou aqui, eu não estou na lei do cotista e eu não quero que o cotista entre porque acha que essa lei é inconstitucional. Então, acaba gerando esse conflito. Na sala de aula não existe, mas nas redes sociais sim. E tenha certeza que esse conflito vai continuar quando tomarem posse no cargo. Quando forem, para falar aqui o termo técnico, investidos na função pública. Quando eles forem investidos na função pública, isso vai continuar. Imagine aí, não, o cotista ali deixa de lado. Ah, não, o fulano ali não fala corrente por conta. É, porque o preconceito já nasce na cota. Na origem, né? Na origem da cota. Professor Cardoso, e obviamente que eu imagino que o professor e vários outros que defendem o concurso público, enfim, devem tentar conversar lá com a universidade, né? Isso acontece? Tem respostas deles? Eles são radicais, arrogantes, nariz em pé, vamos dizer assim, porque está cheio, né? Está cheio. É o que eu sempre debato, às vezes o cara, o que mais me enoja é no concursado público, não são todos, não estou generalizando, mas você chega numa delegacia e é maltratado, você chega num posto de saúde e é maltratado, como se ele não fosse um ser humano, cidadão como qualquer outro. Sendo ele um servidor. Sendo ele um servidor. Eu sou público, é isso que eu queria concluir. Então, para com essa, sabe? Com essa, porque eu sou, eu sou, parece que o cara, quando entra lá, ele parece que coloca uma coroa de rei na cabeça. O Rebouças falou investido de autoridade, ele está investido de autoritarismo. Não, a banca, como eu falei, ela recebe aquele e-mail padrão. Acontece alguma coisa, a gente orienta o candidato a enviar o e-mail para a banca, informando, a gente até às vezes faz lá no escritório, a gente redige, manda ele enviar, mas a resposta é a mesma, não cumpriu o ponto tal. É aquele e-mail padrão. Quer dizer, eles são, eles são, tipo, que se dane. Pronto, resumindo é isso. Entendeu? Ah, certo, o pior me importa. Foi eliminado, acabou-se. Professor, e aí o aluno passando na cota, nós ficamos isso, ele entra na cota do concurso da prova escrita. Continua tendo a cota na prova física? A cota é o concurso? Continua. O concurso todo? É, vai e continua. Eles mudaram, primeiro a banca já mudou a ordem da própria lei. Existe uma ordem para ser cumprida no concurso e eles já fizeram, como eu te falei, aquela velocidade para o governador da posse, ele está quebrando as regras e aí depois da heterodificação já jogaram logo o TAP, que é o exame físico. E nesse exame físico, várias pessoas naquele começo de mês, saiu, acho que foi no dia 3 de janeiro, foi o que aconteceu, eles convocaram as pessoas para realizar os exames e para fazer o TAP. E o que foi o que aconteceu, várias pessoas... TAP, teste de avaliação de atidão física. TAP, teste de avaliação de atidão física. De alunos que me mandavam nas clínicas super lotadas. E aí eu peguei, na própria ação eu coloquei na defesa. O governador no decreto tal proibiu aqui, mas no concurso está todo mundo aí. E ele não está fazendo nada. Ah, tem um detalhe que o professor tem que falar aqui, como é que é o negócio da Covid? É exatamente isso. Vai lá. Aí as pessoas se aglomeraram, começaram a se aglomerar, se aglomerar e era chegando filmagem para mim, era chegando postagem. E aí o que aconteceu? Todo mundo começou, claro, aquela aglomeração começou a adquirir... A adoecer. A adoecer. O que aconteceu? No dia do TAF as pessoas chegavam lá, mandavam os pais informando que não poderiam ir, levavam o comprovante do exame que estava com Covid. A banca dizia, está eliminado. Mas espera ainda, mas o governador disse que você não pode ir. São desumanos. Aí a gente entrou com novas ações e o juiz está reintegrando também. Nós vamos fazer o seguinte, o doutor vai me passar, por favor, que tem o presidente dessa banca, o nome desse cidadão, e nós vamos convidá-lo aqui para ele poder explicar educadamente... Não, mas na verdade eu entendo, o governador que mandava cortar. Não, espera aí. A banca não faz aquele... Ela segue o edital, viu? Não, mas talvez não seja assim, viu, Reboso? Também a gente não pode crucificar aqui. Não, não é talvez não seja, não. É assim. Não, espera aí. Nós estamos recebendo aqui o documento. Espera aí, se o próprio governador está dizendo assim, que não pode se aglomerar, não pode ir no problema, aí vem lá, pode ser que o cara lá da faculdade, não, está com Covid. Não, mas será que quem foi, quem chegou lá no exame físico e não compareceu, a ordem do Estado foi cortada. Sim, mas ele está com Covid. Não tem uma explicação lógica? Mas o cara está contestado, médico. Então. Aí ele pode ter a vida dele afetada, porque um concurso público é algo que afeta a vida da pessoa para sempre. Uma pessoa que poderia ter passado, eu conheço pessoas que por não terem feito, terem conseguido passar no concurso público, a vida ficou afetada para o resto da vida. Então uma pessoa que passou na prova, escrita, tem condições de tudo, chega no dia da avaliação que nós estamos vendo, é a pandemia. Hoje, hoje, a data de hoje. Sim, mas aí ele está com Covid, ele vai ser afastado e fim de papo, não pode. Mas quem determina isso é o pessoal da comissão. É o edital da comissão que avalia. Quem faz o edital é o governo do Estado do Ceará. A banca avaliadora apenas segue o edital. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer ele aqui para ver o que ele pensa. Que é que está convidado. Eu estou querendo, se ele não vier, nós vamos também. O que eu quero deixar bem claro é que a culpa não é da banca. Quem faz o edital é o governo do Estado do Ceará. A banca, ela vai seguir o edital. Sim, mas aí... O pessoal está dizendo que não é edital, manda a pessoa que chegou lá. Que não comparece, é eliminado. Eliminar, não importa o motivo, nós estamos vendo a pandemia. Então é o governo, professor? Na hora que o edital diz, o edital foi publicado, quem não comparecer no dia vai ser eliminado. Não tem justificado. Sim, mas a comissão deveria intervir para aquele cidadão que está com Covid e dizer, ei governo, não dá para ser assim. Mas eles já foram informados, existem ações para isso. Já tem recurso administrativo para isso, eles abriram um prazo para explicar. As pessoas mostraram que estavam... No recurso administrativo, eles não abriram nem possibilidade de você juntar documentos. Não pode juntar documentos. Como é que eu vou provar que eu estou com Covid e se eu não posso botar o documento? Que comprova que eu estou com Covid. Mas aí cabe ao aluno, nesse caso, o professor, entrar agora com recurso jurídico. Mas é o que está acontecendo. Eles já estão voltando, já estão fazendo. Existem pessoas arbitrárias em todo o campo. Eu me lembro, antes mesmo de adoecer, que teve um advogado que fez uma audiência da cama do hospital, todo cheio de fio, com roupa do hospital e tudo, porque o juiz da causa não aceitou a justificativa que ele estava doente. No meu caso, graças a Deus, do dia 18 de fevereiro do ano passado ao dia 1º do ano passado, todas as audiências que estavam marcadas para clientes meus, foi juntado, o atestado do médico, que eu estava entubado, que eu estava internado, e todos os magistrados aceitaram o atestado e adiaram. Mas é uma coisa óbvia. Mas tem gente que é presidente. Não, tem também, tem nos judiciários e bezis também. Mas como eu estou dizendo, os juízes aqui, eu quero até agradecer e parabenizar, os juízes aqui do estado do Ceará, os que estiveram no meu atuando, eu atuando em processo, que eles presidem a vara. Todos eles aceitaram a justificativa e adiaram bem para frente as audiências. Sim, mas é uma coisa lógica. E teve alguns candidatos que, mesmo com Covid, fizeram. Por quê? Porque eles não estavam aceitando, eu vou perder o concurso? Aí fizeram, alguns passaram mal, outros foram aprovados, mas mesmo assim, com Covid... E além de transmitir... O risco de vida. E o risco de vida. Esse é o problema que está seguindo totalmente o contrário do que o próprio estado está pregando. E o risco de vida. Por esse motivo, Reboso, que eu digo, se eu integrasse ou presidisse uma comissão... Ah, sim. Mas você tem uma cor chamada colher, não. E a galera por aí não tem. Eu iria falar assim, ei, governador, pare. E meter a boca no trombone. Porque, cara, é uma coisa que a questão não... Foge do bom senso, né, Marcelo? Não, não tem, não tem uma explicação que... E concurso para esse pessoal aí, Reboso, né, professor? O senhor sabe muito bem, concurso para esse pessoal é como se fosse vida ou morte. As pessoas dão a vida por aquilo ali. Elas colocam toda a sua confiança, sua expectativa naquilo ali, para receber uma frustração como essa. É uma mudança de vida, né? A gente viu no final de 2021 agora, algumas reportagens sobre os concursos, alguns alunos que por algum impedimento, o tempo, o ônibus atrasou, né? Eles se lançando ao chão, porque os portões já estavam se fechando, e eles sem querer saber o que ia acontecer com eles. Iam se arranhar todo, mas eles se lançando ao chão para entrar no local, no espaço do concurso, para não perder aquela oportunidade. Mas isso aí de se lançar no chão, é um cara que, você desculpa, que não tem relógio ou que não está nem com relógio, que eu sempre falo para o pessoal. É, o atraso... É, o culpado é ele, o cara. O cara, levante mais cedo, meu amigo. O atrasou, não entra. Eu nunca cheguei atrasado em compromisso meu. Aliás... O cara doce de corvinho é uma força melhor. Aliás, quando eu tinha o meu escritório em São Paulo, que eu atendi em São Paulo, eu dizia para a minha secretária, as reuniões são marcadas em hora em hora, com intervalo de meia hora, certo ou não? O cara atrasou 20 minutos no atento. Eu não estou justificando o atraso dele. Você está entendendo isso porque, assim, não, só um momento que você vai falar. Nós estamos aqui num debate, nós não estamos dizendo que você está errado ou certo. Mas, assim, eu dizia para a minha secretária, atrasou 20 minutos, não atendo mais. Está certo. Você sabe por quê? Ele ainda era muito paulano, que nos Estados Unidos é 3 minutos. Você sabe por quê, Rebo? Sabe por quê, professor Márcio? Porque nós temos... É vida que segue. Nós temos outras pessoas para atender. Então, o cara não pode chegar a hora que ele quer e atrasar a vida de todo mundo. Você está entendendo? Então, o cara sabe que tem o concurso lá, 7h30 da manhã. Levanta as 3, ô cara. Levanta as 3 horas. Você sabe que nas minhas gravações eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Compromisso é compromisso. Isso aqui, ó, foi feito para isto. Justamente. Agora, o cara levanta atrasado, vai lá com o cabelo que nem banho. Toma que nem um louco, café não faz nada, sai correndo. Aliás, o cérebro, a cabelo nem funciona bem. Aí, pula lá debaixo do portão. Ah, cara, também para mim não serve. Eu não estou justificando o atraso. O que eu estou dizendo, apenas citei o caso da reportagem para mostrar, se essas pessoas atrasaram e não tinha justificativa para atrasar, nós também não podemos generalizar, porque nós estamos falando aqui de um preconceito racial e nós estamos apresentando agora um outro preconceito. Sabe se lá por qual razão a pessoa chegou lá se lançando ao chão? Se não fosse importante para ela, ela não faria isso. Se a pessoa mora a 30, 40, 50 quilômetros do local do concurso, mas se o ônibus não está mais passando, como é que ela faz? Ela vai a pé? Ela vai a pé? Não estou justificando o atraso. O que eu estou falando é que essa pessoa, para ela, ela se lançou ao chão para não perder o horário, porque para ela é importante. Sim ou não, professor? Então a pessoa vai à vida por isso? Não, não é relevante. Claro, claro. Tem os preguiçosos também. Passando do teste escrito, aí vem a aptidão física, aí ainda tem o psicológico. Aí tem os exames. E esse exame psicológico também tem cota? Não, o concurso é a sequência cota. A cota é para tudo. Agora, ainda tem aquela questão, professor, do exame psicológico, muitas pessoas ainda ingressavam na justiça dizendo o seguinte, com a argumentação do seguinte, que esse sistema de exames psicotécnicos foi criado para a população branca, de classe alta dos Estados Unidos, na década de 60. Então não poderia ser aplicado a um cidadão brasileiro, mediano, não existe isso ainda? Ainda não é aceitável para a pessoa judicialmente conseguir seguir em frente? Difícil. É, mas veja como a história muda, né? Como aí, nesse caso, houve a evolução, né? Antigamente usava muito isso aí. Então, mas houve a evolução, né? O que nós precisamos, de fato, é discutir. Era o vitimismo. Nós não estamos aqui para botar o dedo na cara de ninguém. E também estamos. O que precisa é o pessoal que avalia, que cria essas ideias mirabolantes de cor, de raça, de sei lá o quê. Para com isso, cara. Mas é a Constituição, né, professor? Não, não é só essa. Não tem na Constituição isso. Não tem dizendo que todos são iguais. São iguais. Não tem negros. Mas eles usam a Constituição. Não, não tem como. Eles usam a Constituição. É porque existe dois tipos de igualdade, que tem a formal e a material. Eles sempre se aplicam a material. Tá bom, mas aí não funciona. Se levar para o judiciário, cai. O STF vai dizer que está aplicando a Constituição. São entendimentos. É por isso que eu sempre digo, o presidente Bolsonaro falou um negócio muito interessante esses dias. Ele disse o seguinte, olha, ano que vem, o futuro de dez anos para frente do Brasil vai estar em jogo ano que vem. Por quê? Porque o presidente que foi eleito este ano, no ano que vem, vai escolher dois novos ministros do STF. Exatamente. E os ministros, por exemplo, nós tivemos agora na Colômbia, a justiça colombiana, olha aí o nome justo, não devia nem ter esse nome de justiça, aprovou o aborto de pessoas. Não, isso nem me fala. Já com toda a gente formada, com seis meses de formação. Se é assassinado. Quantas pessoas você não conhece que nasceram de seis meses? Eu conheço. É assassinado. É assassinado. Mas aí foi o poder judiciário, tanto que ontem, essa semana passada, agora, o presidente da Colômbia deu o seu parecer totalmente contrário a essa legalização, mas sem poder fazer nada. Por quê? Porque foi um ativismo judicial. Foi o poder judiciário. O que é que poderia ser feito aí? Os cidadãos colombianos elegerem deputados corajosos que aprovassem uma lei determinando a proibição do aborto. Vocês já notaram em casa... Então, ano que vem vão ser escolhidos dois... Então, vocês já notaram em casa que tudo está em torno, o centro, o eixo, chama-se política. Então, é aquilo que eu sempre falo aqui no programa. Olhar os seus candidatos, analisar o currículo. O cara aprontou, exclui. Não troque seu voto para o milênio de tijolo, como o Reboso sempre fala aqui, por carcaça de frango. Olha aquele candidato que coloca muito dinheiro na campanha, porque se ele gasta quatro segundos para fazer uma campanha e vai receber de salário três, ele vai fazer o que lá? Brincar de ser deputado ou vereador ou sei lá o que for? Então, olhem isso, observem isso, prestem atenção. Agora, eu insisto aqui, Reboso, para a gente fazer o convite, mas, professor, eu quero que o professor me passe quem é o presidente dessa... Vamos insistir, bater nesse assunto até o final, porque não pode. Nós temos que parar com essa buocracia. Para parar com isso, mas o governador mandou, como que o governador mandou um absurdo desse? Não tem que obedecer. Eu acho que as instituições têm que ser livres da forma de pensar e objetivas. Não é um pau mandado, porque tem um cargo. deixar de ser puxa-saco. Essa é a realidade. Desculpa aqui o termo popular, que é para a população entender. Eu me lembro que lá em São Paulo, quando o Dória deu uma ordem para a Polícia Militar, a Polícia Militar falou, não vamos cumprir. E aí, tirou o pé e ficou quieto, não vamos cumprir. Eu não me lembro se foi a ocasião, foi por causa do quê mesmo? Polícia Militar, devido àquela questão de prender as pessoas que estavam andando na rua sem oferecer risco nenhum. É, da Covid. Nós não vamos fazer isso. E acabou. Então, é isso que tem que se fazer. Nós temos que, vocês que estão aí avaliando. Era o que o grande Martin Luther King, né? Defendido nos Estados Unidos, chamava desobediência civil. Não é praticar crime, não é fazer a vontade. Não violenta. É somente não fazer. Não violenta. Não fazer algo que é absurdo, que é ilegal, a consciência do cidadão. É a desobediência civil. Desobediência civil não violenta. Não, mas nenhuma desobediência civil é violenta. Toda ela é sem violência. Mas houve personagens nos Estados Unidos que foram desobedientes civilmente, mas com muita violência. Trouxe muitos males também. Mal com o X, né? Isso. Que pegou o viés e fez isso. Isso. Mas o Martin Luther King, ele sempre falou. A desobediência civil é pacífica e é. É só não fazer. Mas uma pergunta... Aliás, não precisa nem criar um confronto. Não vou fazer. Acabou o ponto final. Foi o que aconteceu na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma pergunta para o professor. O senhor teme, como professor de concurso, que essa lei que hoje impera no Estado do Ceará se torne uma base, né? Seja também estabelecida em outros estados da federação? Mas já existe uma lei federal também, né? Olha só. Já existe uma lei federal de cotas. da época do governo PT. Olha só. Da época do governo PT. Não é uma coisa... Quem estabeleceu cota do Brasil foi o Lula no seu primeiro mandato já. De lá para cá, quem segurou muito isso foi a bancada evangélica. Segurou muito para não ter... Se não, já tinha cota para gay na polícia, cota para gay para médico, cota para gay para professor, como eu falei que tem um vereador aí que é em Fortaleza, uma cota para gay para os cargos municipais. Quem é o vereador? Fala o nome, pô. Fala o nome dele agora, se eu sou a pessoa que tinha falado. Então, Rebouças... Eu não lembro agora o nome dele. Então, você vê que sempre alguém vai ter um subterfúgio. Você falou muito bem no início do programa sobre a questão de quem você vota para o deputado estadual. Se o professor está falando que já há uma legislação, uma prática da federação, você vê que a coisa vai muito além dos deputados estaduais, né? São federais. Deputado federal, senador. Sim. Como você falou também, os ministros do STF. Aí é o presidente. Quem você vai votar esse ano vai decidir quem vai colocar ministro do STF. Se diz esquerda ou se diz direito. Isso vai influenciar na vida do povo brasileiro por décadas. Então, presta atenção. O eixo, o centro, se chama política. É daí que saem as decisões. Marcelo, olha o que é interessante. Nos Estados Unidos existe o Super Bowl, né? Que aqui o futebol lá, a final do Super Bowl, o futebol americano, é o... É o beisebol, né? Não, não. O do Super Bowl, é o futebol americano. Ele é a audiência, a maior audiência da televisão norte-americana. Mas existe um evento que, quando ocorre, supera a audiência televisiva do Super Bowl. É a sabatina do ministro da Suprema Corte americana. Não acredita nisso. O povo é tão politizado que a a sabatina é transmitida ao vivo. Eles querem saber o que está acontecendo. E a população para para assistir. Quem é esse cara? Quem é esse cara que vamos colocar lá? Vamos ver o que ele vai falar. É outra realidade. Como aqui no Brasil, que é ali aquele casalinho dos senadores, do deputado. Ninguém sabe o que é a TV Câmara, a TV Senado, ninguém sabe. Rebouça, está finalizando o programa, suas considerações finais. Segue nas redes sociais aí, o Instagram é carlosrebouças.advogadocristão. E que Deus te abençoe. Mas você não ia mudar a casa, o Rebouça espartano? Rebouça é... Tanto o Rebouça, tanto o Marcio é top. Porque são opiniões que realmente fazem diferença para a sociedade. É isso que a gente quer levar para vocês aí em casa. Professor Cardoso, doutor Cardoso. Tempo civil que é curto, está acabando. Eu acho que o debate foi bastante interessante. Vai esclarecer alguns pontos. Eu quero o nome das pessoas que estão fazendo parte da comissão. Me enviar as fotos da comissão. Convidá-las. Isso, me manda as fotos de a gente colocar. E... Prazer em receber as suas considerações, sua rede social, por favor. Agradeço o convite. A rede social é arroba cardoso, né? 35, eu boto dicas lá, já trago essa polêmica aí da polícia militar. Está passando aí embaixo os caracteres. Viu? Produção, produção é nova, entendeu? Prestar atenção nisso. Márcio. Foi muito bom estar com o professor. Obrigado. Aprendemos bastante. Vocês já sabem. Teologia, pedagogia, serviço social, administração, direito, através das nossas instituições parceiras, através desse número aqui do professor Márcio. Então, um ótimo final de semana pra vocês. Terça e sexta da semana que vem estaremos aqui às 20h30, às 8h30 da noite. E domingo, às 21h. Até. É, fique ligado. É, fique ligado. Eu só uso o Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compra em Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá, é nota 100. Tainá, sabão, manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabão, manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, sabão, manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, sabão, manteiga, melhor que o Brasil tem. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da maçã Marciere? Eu adoro, eu vivo por aqui. E aí Legenda por Sônia Ruberti